Olá pessoal, aqui é o Leodemice Camargo e hoje nós vamos aprender a fazer carne louca. Esse delicioso recheio que dá origem a diversas preparações, desde um belo lanche a uma massa fresca e eu tenho certeza que vocês vão amar. Bora conferir? Para darmos início a nossa carne louca, aqui eu tenho uma panela de pressão que eu já coloquei para aquecer. Eu preciso da panela bem quente e de preferência uma panela de fundo grosso sempre dá o melhor resultado. Quando eu sinto que o calor aqui está bem intenso, eu posso adicionar o meu azeite. São 25 gramas de azeite de oliva que eu estou utilizando aqui. Aqui já cortadinho, eu tenho 1 kg de coxão duro picado. O que eu fiz com essa carne? Eu tirei aquela capa de gordura que vem em volta dela. Ela já tem uma gordurinha entremeada e aquela gordura que vem em volta do coxão duro dá um sabor muito forte para a carne. Eu não acho interessante para essa situação, além de ficar muito gordurosa. Então você tira o excesso de gordura, corta em cubos, dessa forma e pesa 1 kg. Eu vou adicionar aqui já na minha panela bem quente. Como que eu sei se minha panela está boa? É necessário fazer esse barulho. Nesse primeiro momento eu não vou mexer nessa carne. Eu quero realmente que doure ela, sele ela. Se eu mexer aqui já vai juntar líquido, por ser bastante carne. Você pode também fazer esse processo aos poucos para ter uma coloração mais intensa. Então eu vou deixar assim sem mexer essa carne até dourar bem do lado que está em contato com a panela. Só depois disso é que eu mexo para dourar o restante. Olha, esse processo vai demorar um pouquinho mesmo. Mesmo minha carne sendo fresca e eu colocando na panela bem quente, pode observar que a espuminha que sobe tem uma coloração dourada, porque dourou, mas junta um pouquinho de líquido. Por isso que eu não mexo, eu vou deixar fazer mais essa crostinha. Olha só. E agora sim a nossa carne dourou muito bem. Olha, eu não mexi nela até esse momento. Cuidado para não passar desse ponto, tá? Aqui eu fui mexendo, tirei todo o fundo da panela, ó. Ela dourou bem, mas não queimou. Tá vendo? Então é isso que eu preciso. Quando aqui minha carne está bem dourada, é aí que nós vamos começar a agregar os temperos nela. Vou começar aqui pelo alho. Eu tenho 30 gramas de alho raladinho na hora. 3 gramas de pimenta dedo de moça cortada em cubinhos. Uma pimenta grande. Eu tirei a semente e a membrana, tá? Para trazer só sabor e não picância. Agora sim vamos dar um saborzinho e picância. 2 gramas de pimenta calabresa, pimenta seca. 300 gramas de cebola ralada. E aqui conseguimos um tom, olha, uma cor maravilhosa. Isso quer dizer muito sabor. 200 gramas de tomate sem semente picadinho. Pessoal, a dica, o tomate tem que estar muito madurinho. Porque senão ele não agrega o sabor que a gente quer. Quanto mais madurinho, melhor vai ser a qualidade aqui dessa carne lá no final. E agora, vocês vão achar estranho, mas eu vou adicionar 100 gramas de cenoura aqui. Só que olha o que eu fiz. Eu peguei uma cenoura pequena e cortei em 4 pedaços grandes. Por que eu estou colocando essa cenoura grandona aqui? Porque eu não quero ela na minha carne. Eu quero apenas o sabor que ela vai agregar ao meu prato. Ou seja, eu vou colocar em pedaços grandes ela para cozinhar junto com a minha carne. Mas lá no final, quando ela liberar todos os sabores, aroma dela, eu vou retirar a cenoura e distanciar. Já refoguei todos os meus temperos aqui, meus ingredientes. Deu uma fritadinha. E eu vou adicionar o vinho. Eu estou utilizando aqui 150 gramas de vinho branco seco. Não pode ser suave, tá gente? Se for utilizar o vinho, sempre seco. E para quem não tem o vinho em casa, ou não gosta do vinho, ou não quer utilizar? Não é necessário. É claro que ele agrega muito sabor. Mas se você não tiver, quiser fazer sem o vinho, coloca água no lugar do vinho. Tranquilamente dá super certo. E outra dica aí, a grande maioria nessa preparação utiliza o vinho tinto seco, tá? Com os dois ficam maravilhosos. Ora eu utilizo o branco, ora eu utilizo o tinto, tá? Eu não tenho uma preferência. O tinto, ele vai me resultar numa carne de coloração um pouco mais intensa no final. Por isso é que hoje eu estou usando o branco. Porque eu consigo aparecer mais o colorido e a beleza da carne, porque a gente come com os olhos também. Mas em termos de sabor, os dois ficam excelentes. Eu já dei mais uma refogadinha. Para completar esses ingredientes, eu vou adicionar 200 gramas de água. 200 ml. Pode ver que a minha carne aqui fica meio coberta, tá? Com líquido, olha. E agora com tudo adicionado aqui, pode temperar com sal a gosto. Lembrando que eu não tinha colocado sal ainda. Eu coloquei 15 gramas de sal no total aqui. Depois, se for necessário, corrigimos para finalizar. Bom, e agora eu vou fechar a minha pressão e deixar essa carne cozinhar. Olha, pessoal, com 20 minutos aqui, eu abri a minha panela de pressão. Gente, o sabor desse molho, olha que delícia que tá da carne. Só que ela ainda tá durinha. Se tua carne tiver mais gordura entremeada, vai cozinhar às vezes um pouco mais rápido. Então, nesse caso aqui, eu provei. Ela ainda não tá desmanchando. Eu vou colocar mais um pouco de água. Ó, mais 200 gramas de água, 200 ml. E vou fechar novamente por mais 20 minutinhos. Olha, pessoal, acabei de abrir com mais 20 minutos. E olha que delícia isso. Mas eu vou retirar esses pedaços de cenoura que eu coloquei. Eles estão tão macios que a hora que eu vou pegar os pedaços inteiros, eles quebram. Claro que não precisa dispensar. Você pode comer, mas não faz parte desse recheio. Ele já liberou aqui tudo o que eu queria. Gente, olha que delícia. Se você vai fazer em produção, em quantidade, nesse momento aqui, você vai tirar. Não precisa dispensar nada desse líquido. Você vai passar por um processador. Põe num processador e dá umas pulsadas, pronto. Vai ter aqui tua carne toda desfiada. Quem vai fazer em casa, pode observar, ó, que ela tá tão macia que quando eu bato a espátula nela aqui, ó, ela já desfia. É um pouquinho de paciência, se você preferir pôr numa tábua, ó. Mas um aperto que você dá nela, ó, ela já desfaz todinha. É isso que eu quero. Quando eu terminar de desfiar aqui, esse molho, praticamente não vai ter mais nada, ó. Ele vai encorpando junto com a minha carne. Vocês não têm noção do aroma e do sabor que tá essa carne. Vou terminar de desfiar aqui para dar uma sequência. Com um garfinho, até foi bem mais fácil, ó. Você só encosta, ela já desfia. E olha que linda. Lembra que eu falei do molho? Tá aqui super suculento, olha. Agora eu vou voltar a ligar o meu fogo, tá? Que eu tinha desligado aqui. E por que que eu não coloquei os meus pimentões coloridos antes? Porque eu quero textura desses pimentões, tá? Aqui eu tenho pimentões verdes, vermelhos e amarelos. Tudo cortadinho em cubinhos pequenos. E vou adicionar aqui a minha carne. Você pode colocar a gosto, tá? Embora fique bem saboroso. Olha, eu coloquei aqui um total de 240 gramas. Sendo 80 gramas do verde, 80 do amarelo e 80 do vermelho. Tá? E agora eu vou refogar aqui para esse pimentão chegar numa textura agradável aqui. Tá? Mas eu não quero cozinhar demais. Eu quero que ele fique com essa textura. E após mexer, eu vou finalizar com cheiro verde. Cebolinha. Cebolinha, que eu utilizei um total de 25 gramas. E também salsinha picadinha, que eu acho que agrega bastante sabor. De salsinha eu utilizei 15 gramas. Agora é só a gente misturar bem. E agora sim, finalizar com pimenta do reino moidinha na hora a gosto. Que além de dar um toque especial, ela abre as papilas gostativas. Provar para ver como está o sal. Eu utilizei 20 gramas aqui no total, né? Mas aqui no final a gente sempre prova para ver se ficou bacana. Gente, está perfeita de sabor. Não precisa mais nada aqui. Pessoal, e olha que linda ficou a nossa carne louca. Olha como ela fica colorida, dolgada e muito saborosa, tá? Muito mesmo. Com esse recheio, eu dou origem a diversas preparações. Eu posso utilizar para fazer uma empada de carne louca. Eu posso utilizar para fazer uma coxinha de carne louca. Um risoles, uma esfirra, qualquer pãozinho. Enfim, qualquer salgado de carne louca fica muito saboroso. Eu também posso servir com pães italianos, tortilhas, whepes. Enfim, tem uma infinidade de variações para você poder utilizar essa carne maravilhosa. Eu vou montar um lanche aqui para vocês verem uma das opções. Aqui eu tenho um pãozinho comum de sal. E olha que delícia que nós vamos fazer. Esqueci de falar para vocês que o rendimento total desse recheio aqui, do jeitinho que eu fiz após pronto, ele rende 1,1 kg de recheio. A nossa carne, ela é muito temperada, ela é muito saborosa, ela é rica em sabores. Então, eu preciso de algo para quebrar todo esse sabor aqui, para completar o meu lanche, tá? Olha o que eu fiz aqui, que delícia. Eu fiz um vinagretezinho com cebola, tomate picadinho e hortelã. Tá vendo esse verdinho? É tudo hortelã. Eu temperei com azeite de oliva extra virgem e limão, para dar aquela acidez deliciosa. E ficou incrível, olha. Eu coloco aqui por cima, para quebrar esse sabor da nossa carne. Não precisa exagerar, tá? Para, claro, prevalecer o nosso lanche. É uma pena que vocês não possam provar, porque fica irresistível. E os nossos lanches estão prontos e agora, com certeza, eu vou provar essa delícia. Hum, perfeito de sabor. Façam que vocês vão se apaixonar. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, dê um like, se inscreva no meu canal, ativa o sininho para receber notificações. E ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigado pela companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau.